Pessoal, eu acabei de passar aqui de R$ 2.000 em vendas hoje, trabalhando 100% online. Se você tem o desejo de trabalhar em casa, precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet, clique no link da descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Nós abrimos o programa com o quadro Minhas Primeiras Férias, o personagem, o jogador do São Paulo, muito gente fina. Estar em férias é também se reencontrar com as raízes. Sempre quando eu estou de férias, de folga, ou preciso cortar o cabelo, eu venho aqui no meu bairro, porque aqui é a minha raiz, né? Não tem como sair da minha quebrada, morro doce, não eu me criei, me sinto bem, me sinto à vontade com meus amigos. Rafa é um desses amigos de infância do Luan, que tentou ser jogador e hoje tem um salão de cabeleireiro. Já cortava o cabelo desse, cortava o cabelo na rua, porque eu não tinha nem barbearia. Eu era pequeno ainda, tentando fazer o corte do balotelho. Minha mãe ficou brava. Ele gosta de onde ele veio e ele está toda semana aqui com a gente. E eu espero ele nas férias aí, está toda semana mesmo, porque a resenha é sempre boa. Lembra da época que nós jogávamos aqui? Pô, nem fala, mano. Tempo, tem, mano. Tempo passou. Tu sempre deixa uma bola cair dentro do rio. Eu não, pô, tá maluco. Tempo bom, né, Není? Vixe, nem tinha esses parquinhos aqui, ó. Tinha nada, só terra, só. Agora você tem que falar a verdade, cara. Você aprendeu a bater na bola com o que aí? Não. Fiquei sozinho, pô, na escola ali. Até quatro meses atrás ele morava aqui, no Morro Doce, Zona Norte de São Paulo. Aqui era a minha casinha, onde eu vivi a maior parte da minha vida aqui, eu, minha mãe, meu irmão. Passava aqui 10 horas da noite, o Luan estava chutando bola na parede. A dona Luzia falou, você não vai sair para a rua, não. E eu vou falar também. Tem uns vizinhos aqui que até hoje não gostam do Luan. É. Não gostam de dar a bola no portão. Os vizinhos ficavam bravos comigo, pô, e aí, ó. Da bola na parede para o São Paulo, o meio campista Luan assinou até 2022 e teve um ano muito especial. Aos 19 anos, ele estreou entre os profissionais do Clássico contra o Corinthians, 3x1 para o Tricolor. Fez outros seis jogos. Antes de se machucar, colocou o Juscelet no banco de reservas. Ano de 2018, eu acho que significa que a gente tem que acreditar sempre nos nossos sonhos. Espero que 2019 seja melhor ainda, né? Luan recebe na direita. Tentou as quilances do Luan, bateu para o gol, César! Como vocês viram aí, mostrei a minha casa, onde eu morei um bastante tempo da minha vida. Agora vamos lá para a minha casa lá, que tem uma rapaziada me esperando para me ganhar deles no videogame lá, que eu sou o rei do game lá. Bora chegar ali, cumprimentar a rapaziada, aproveitar essa folga aí. Boa. Boa? Boa. Vamos aí, vamos subir lá que eu vou jogar um videogame agora. Na casa nova, os amigos de sempre. Todos aqui tiveram basicamente o mesmo sonho que eu tive, né? Eu estou realizando um sonho que é meu, mas também é deles, né? Eu me sinto representado, né? Porque eu lutei, tentei correr atrás e eu sei o quanto é difícil chegar onde ele chegou. Ainda mais no nível que ele está, né? Se no futebol está dando tudo certo, no futebol virtual ele também é fera. Grava aí, grava aí, grava aí. Um minuto, olha lá, meu pato. Vai desculpa dele. Vai desculpa dele, ele não está correndo. Olha lá, um minuto de jogo. Olha lá, a chapada do neném aí. Grava lá, grava lá. Olha lá. Olha lá. Grava lá. É graça. Grava lá, meu pato. Olha lá, eu parei. O cara comprou até videogame, está levando a séria a resenha. Lançaram o videogame para bater no Luan aqui. Mas o rapaz comprou o videogame errado, porque eu não estou vendo. Não está enlentando. Enquanto a rapaziada se diverte, fica jogando videogame, aqui na cozinha, a dona Luzia, que é mãe do Luan. Você prepara um cafezinho, né? Um lanchinho para a rapaziada? Eu preparo um cafezinho, um chá. Ele dá muito trabalho ou não? Não, não dá muito trabalho, não. E como que é o orgulho que a senhora tem de ver o Luan chegando onde ele está na carreira? Ah, eu me orgulho, sim. Às vezes, a primeira vez que ele entrou no campo, eu chorei. Porque eu fiquei orgulhosa mesmo, quando eu vi ele entrar no campo, no profissional. Agora, dona Luzia, por favor, um segredinho do Luan. Eu falo, Luan. Oi, Luan. O segredo do Luan é que ele gosta muito de mingau, de aveia. E a senhora que faz ou ele? Eu que faço. Ah, é? Tem que ser mamãe. E às vezes eu levo na cama. Para alguém que teve um ano tão incrível, realizando o sonho de milhares de pessoas, as férias do Luan são tão normais como as de qualquer garoto de 19 anos. É caixa! Mais um patinho, grava. Eu tenho da Libertadores, rolou. Libertadores de Sul-Americana. Quem conta para a gente é o Felipe Diniz. Monagas, da Venezuela. Monagas, da Venezuela. O que não falta na primeira fase da Copa Sul-Americana é time desconhecido. Pelo menos para a maioria. Já ouviu falar no famoso Carra Marca, do Peru? E no glorioso Muchuk Runa? É, pois é. Você deve imaginar, então, que Santos e Corinthians devem ter pego uma dessas forças da América. Não? Pior que não. O Santos, tudo bem. Ainda pega o River Plate, do Uruguai. Já o Corinthians, esse não deu sorte, não. Enfrenta o tradicionalíssimo Racing, da Argentina. A Libertadores é outra competição que, clube paulista, não vai ter vida fácil. A corrida do São Paulo para chegar à fase de grupos prevê um confronto contra argentinos. O Palmeiras, que já está lá, também tem uma chave complicada. O primeiro duelo do São Paulo é contra o Tadieres. Joga a ida em Córdoba e decide no Morumbi. Se passar, pega o vencedor do confronto entre Palestino do Chile e Independiente Medellín da Colômbia. Caso também consiga a classificação, entra num grupo do Ido, que já tem River Plate, o atual campeão, Internacional e Alianza Lima. O ano vai começar difícil e a gente vai ter que encontrar a nossa melhor versão do time em apenas um mês, para estar na altura da competência. O Palmeiras também não tem tanto para comemorar. Tem outro campeão no grupo, o São Lourenço. Além de Júnior Barranquilla, atual vice-campeão da Sul-Americana e um time que vem da fase eliminatória. Vê que quando você tirou ali o nome do Júnior Barranquilla, olhou para o presidente. Olhei para ele, sim. Olhei para ele e falei que estava bem assim. É o time que ele torce. O grupo é difícil. Todos eles são difíceis, os jogos são difíceis. Nós temos que nos preparar. O Atlético Mineiro, assim como o São Paulo, também tem que lutar para chegar à fase de grupos. O primeiro adversário é o Danúbio, do Uruguai. Os outros brasileiros estão distribuídos assim. O Cruzeiro é a cabeça de chave do grupo B e terá como adversários Emelec, Huracan e Deportivo Lara. No grupo do Flamengo estão Penharol, LDU e um representante da Bolívia, que ainda não foi definido. Campeão da Sul-Americana, o Atlético Paranaense está na chave de Boca Juniors, Jorge Wilsterman e Tolima. O grupo H tem o Grêmio como cabeça de chave. Universidade Católica, Rosário Central e uma equipe que vem da fase eliminatória serão os adversários. O campeão da Libertadores 2019 vai embolsar um total de cerca de 82 milhões de reais. O Globo Esporte está de volta com ele, o homem do caderninho de ouro, o Eric Faria. Aqui estão curtidas as informações do Mercado da Bola. Solta para a gente, parceiro. Grande, Ivan, boa tarde, bom falar com você, boa tarde para todo mundo ligado no Globo Esporte. Você adiantou no bloco anterior, Pablo será jogador do São Paulo em 2019. Já podemos até chamá-lo de São Pablo, o rei do Morumbi. São Paulo vai pagar por ele 7 milhões de euros, mais ou menos 31 milhões de reais. Vai adquirir 70% dos direitos econômicos nesse momento. Uma grande reunião no Morumbi, discutindo como será paga essa quantia, como será feito esse pagamento. Mas, enfim, dentro de algumas horas, certamente, o São Paulo vai anunciar oficialmente o Pablo como jogador para 2019. E para a gente fechar, o Sornossa nessa quarta... Pessoal, eu acabei de passar aqui de 70 mil reais em vendas esse mês, trabalhando 100% online. Se você tem o desejo de trabalhar em casa, precisando apenas de um computador ou de um celular, ou de uma conexão com a internet, clique no link na descrição desse vídeo, que eu vou te contar o meu segredo.